Se você quer fuder Olha mulher o que eu vou te dizer Você não deve atitude Então chama ela pra fuder Então chama ela pra fuder Pra fuder, pra fuder Então chama ela pra fuder Então chama ela pra fuder Vou te levar pro cantinho Vou fazer ela sangrar Vou te arraigar Olha mulher o que eu vou te dizer Você não deve atitude Então chama ela pra fuder 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 Vou te arraigar Vou te arraigar Vou te arraigar Boa, Boa, Boa